Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupine e hoje eu trouxe para vocês um vestidinho de alça simples e fácil de fazer. Bora lá para o vídeo? Hoje eu trouxe para vocês um vestido. Como vocês estão vendo, isso aqui é o molde de um vestido. É um vestido de alcinha, simples, tipo um tubinho de alcinha. Muito simples, mas muito bonzinho de ser feito, muito bom para dia quente de verão, para você dar uma voltinha na praça. Esse modelinho de vestido é particularmente um modelo que eu gosto muito. Vou fazer, vou pegar o tecido. O tecido que eu vou fazer é esse aqui. É um pano verde, camuflado, parece aqueles panos do exército. Eu gosto muito desse tipo de tecido, desse tipo de estampa. Eu vou cortar e depois vou ensinar vocês a montarem. Aqui eu já cortei, já cortei a parte da frente, vou tirar o molde. Como eu sempre ensino em todos os vídeos, eu deixo o desconto da costura no próprio tecido. Aqui eu deixei um dedo de costura de cada lado. Aqui eu fiz a dobra do tecido, o vestido saiu inteiro. Esse tipo de vestido eu gosto de cortar os dois lados inteiros, tanto a frente como as costas. Geralmente as costas tem um corte, mas esse aqui eu fiz os dois lados inteiros, porque eu vou fazer pences nele na parte das costas, que eu acho que fica mais arrumado na hora de fazer a modelagem dele no corpo. Eu vou montar ele, vou modelar ele no corpo para vocês verem. Aqui eu deixei a pence, ó. Eu falo com vocês, ó. Deixar uma pence. Essa altura de pence, ela é da cava até a altura que você faz essa pence, são nove centímetros. A maior parte das roupas que se faz é sempre nove centímetros, que é onde vai começar a pence. Dependendo do tamanho do seio, ela pode chegar até treze centímetros. É as costas do vestido, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, ele não tem nenhuma marcação, nem de pence, não tem costura, eu fiz inteiro também. Não tem a pence, porque é com as costas. Na hora que eu terminar de montar, que eu colocar no corpo, eu vou fazer a modelagem dele. Vou fazer onde precisa as pences e vou fazer toda a finalização dele. Então, agora, eu vou cortar as alcinhas do vestido. Esse vestido, ele tem as alcinhas cortadas e enviasadas. Como é que a gente corta o enviasado? Aqui é a posição certa do pano. O enviasado, você vai pegar a medida do corte, que geralmente é entre 3,5 e 4 centímetros, a largura do viés. Você vai pegar o pano, o pano aqui está reto. Você vai pegar a medida do viés e vai colocar assim, ó, inclinado. Assim, meio de lado. E vai cortar. Assim que se faz o viés. Se fala que ele está enviasado. Aí vocês vão ver, ó, que ele está um pouco torto, mas é só acertar, ó. Vocês vão ver que ele fica retinho e ele tem um certo, mas fica com uma certa elasticidade, porque está enviasado. Ele vai ficar, ó, assim, ó, com esses biquinhos. Quer dizer que ele foi cortado, ó, enviasado. Você vai cortando. Aqui eu vou precisar cortar várias vezes, porque o pano que tem é pouco. Então, eu vou cortar, vou emendar todas as partes e vou fazer a alça. Agora eu comecei a montar o vestido. E como eu falei pra vocês lá no início, eu tive que fazer as alcinhas dele emendadas. Então, como ela é emendada e como ela é cortada enviasada, na hora de emendar, eu não posso emendar ela reta, assim. Porque senão, quando chegar nas curvas, que você for colocar nas curvas do decote, ela vai fazer um bolo e não vai ficar um arremate bonito. Então, vocês podem ver que ela tem tipo um corte, assim, meio diagonal, pra ela emendar assim, ó. Tá vendo? Ela vai ter que emendar assim. Na hora que você for virar pra emendar, ela tem que ficar assim, ó. Tipo um V, de lado. Ela vai emendar assim, ó. Um pra lá, pelo avesso, e um pra cá, pelo direito. E a costura vai ser aqui. Porque quando você, igual aqui, ó, quando você desvirar, ela vai ficar retinha. Entendeu? Então, por isso que tem que ter a posição correta de emendar a alça enviasada. Se você conseguir fazer a alça inteira, é melhor. Se tiver que emendar, faz esse processo. A gente coloca assim, como se ela fosse ficar um V, de lado, e passa a costura aqui. E detalhe, você tem que deixar um biquinho sobrando desse lado, e um biquinho sobrando aqui, pra quando você passar a costura aqui, quando você desvirar, ela ficar certinha. porque senão ela vai ficar um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Então, esse biquinho, ele tem que ter uma sobrinha. Pra lá, uma sobrinha pra cá, ó. Estão vendo aqui, ó? Tem um pedacinho do verde sobrando aqui, um pedacinho sobrando aqui. A costura vai ser passada aqui. Quando desvirar, ó, ela vai ficar na mesma posição, certinha. Então, aqui, ó, eu voltei com o vestido. Já comecei a montar. O que que eu fiz aqui nele? Eu coloquei a pence do busto. Ó, vocês tão vendo aqui, ó? A pence do busto. Essa pence minha, ela tem 12 centímetros, porque 12 centímetros é o tamanho adequado pra mim. Coloquei a pence de debaixo do busto. Ok? Essa pence aqui do busto, a gente marca colocando o vestido na frente do nosso corpo e marcando aqui assim, ó. Aqui abaixo do busto. Coloca os alfinetes e vai marcando. Pra ela poder fazer esse jeitinho aqui. Pra vocês verem que dá, como é assim, ó. Ó, vocês podem ver, ó. Conforme eu empino aqui, ó. Faz direitinho o jeito do busto. Por quê? Porque a pence é pra isso. Pra que ele dê esse formato aqui no vestido, ó. Vocês podem ver que alterou um pouco aqui. Por quê? Se não fizer as pence, fica reto, fica dando papo. Então, a pence é importante por causa disso. Como eu vou marcar a pence do busto? A lateral. Eu vou dobrar aqui. Geralmente, a altura é 10 centímetros. 9, 10 centímetros. A minha está com 10. Da onde está o corte. Até onde eu marco a pence aqui, ó. Então, eu marco mais um pouco, ó. Tem 12, porque 2 centímetros é da pence. Então, aqui menos os 2 centímetros, a altura dá 10 centímetros. Porque aqui eu já descontei também a costura. Então, vai ficar com 10 centímetros. Geralmente, é entre 9 e 10 centímetros essa altura de pence. Tá? Você vai dobrar, vai marcar aqui os 2 centímetros. Vai ver o tamanho aqui. A minha tem 12. Entendeu? Como é que você vai marcar a outra na mesma direção? Você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar o vestido no meio. Ó. Vai colocar ele certinho aqui. E vai dobrar de novo aqui, ó. Você dobra. E você vai tateando aqui, ó. Coloca os dois na mesma posição. Ó. E você vai tatear aqui se ele tá na mesma altura. Aqui eu tô vendo, ó. Que você pode ver, ó. Que os dois estão igual. Então, você dobra aqui. Ele chegou aqui, tá igual. Tá igual na diferença aqui. Você tateia. O que tá sobrando embaixo tá sobrando aqui. Então, você vai ver que as duas vão ficar na mesma posição, ó. Aí, é só você marcar. Copiar de baixo, ó. A de cá. E a de cá estão na mesma posição. Tateando, ó. Eu sinto que a direção aqui da linha tá a mesma. Que aqui onde ela parou tá a mesma. Então, eu vou marcar. Quando eu desvirar, as duas vão estar na mesma posição, no mesmo sentido. não vai ter diferença. Então, essa é uma maneira bem prática de você marcar as pences. A mesma coisa é a pence embaixo do busto. Aqui eu já marquei a altura que ela vai ficar. Como é que eu vou marcar a outra parte pra ficar igual? Eu vou pegar e vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz na pence da lateral. Eu vou dobrar ele no meio aqui. Aí, depois que eu dobrei, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. que eu dobrei a primeira parte pra dentro. Essa metade aqui, ó. Ela tá dobrada. Ela tá dobradinha aqui. Eu vou pegar, vou dobrar ele no meio. Com as laterais dobradas por cima. Vocês podem ver aqui, ó. Que o meio dele tá aqui. Tá pra dentro, né? Aqui. Eu alinhei as duas partes. A parte de cá e a parte de lá. e coloquei as pences aqui, ó. Elas estão aqui. Uma na mesma direção da outra, ó. Mesma altura. Aí, quando a gente desdobra, ó. As pences estão marcadas. Uma aqui e outra aqui. Virar aqui. Ó. Elas estão na mesma direção. E, por último, eu fiz o franzidinho do decote, ó. Ele tem um franzidinho nas costas e na frente, aqui no decote. fazer um jeitinho aqui franzidinho bonitinho que eu gosto. Aqui eu fui franzindo até a largura que eu achei que tava bom no meu decote. Então, vocês têm que fazer isso. Medir no decote pra ver se tá bom de largura. E, por último, gente, a parte das costas, ó. Também tem o franzidinho no decote e tem as pences. Então, você vai pegar a metade do decote, vai marcar quatro dedos e vai marcar a pence pro lado de cá. Metade do decote, quatro dedos, pence pro lado de cá. Geralmente, ela começa 17 centímetros abaixo do decote, tem em torno de 40 centímetros. Aqui no meio, na parte mais fina da cintura, ela é mais fundo um pouco pra poder fazer o jeito da cintura. Tá? Aqui eu já tô na parte do decote. Aqui, eu comecei a pregar o viés. Eu estou pregando o viés com o vestido aberto porque depois é só fechar as laterais e o vestido tá pronto. Já costurei as pences, já fiz tudo direitinho aqui. Aí, como é que eu vou pregar esse viés? Eu virei ele pelo avesso, peguei o viés, botei o direito junto com o avesso, por quê? Na hora que eu virar, ó, vocês estão vendo que o avesso tá aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar ele, vou dobrar de novo e vou fazer assim, ó. Aí, ele vai fazer o viésinho. Eu vou botar no alfinete aqui e vou prendendo pra depois passar a costura aqui, ó. O legal do enviasado é que o viés vai acomodando, ó. Se você não corta ele enviasado, ele fica dando bolo na hora que você vai costurar. Por isso que é importante cortar enviasado, tá bom? Vou terminar de montar, já volto. Então, aqui, ó, eu bati o viés do decote, já preguei o viés aqui na lateral que é a cava. Só que o que eu fiz? Eu não rebati ainda. Eu deixei sobrando um pedaço de alça pra cá e um pedaço de alça na parte de trás. Medi qual era o tamanho da alça que ficava bom pra mim. No caso, a alça tem 28 cm. Eu acredito que, geralmente, as alças sejam 28 cm mesmo, mais ou menos um pouquinho, alguns cm. mas pra mim, 28 cm ficou na altura boa o decote. Emendei as duas partes, ó, porque eu não gosto daquele regulador, aquele reguladorzinho que bota na alça, eu não gosto daquela pecinha, então eu prefiro fazer a alça inteira. Aí, agora, eu vou fazer. Vou costurar assim, ó, vou bater novamente aqui, ó, igual eu fiz no decote, sendo que aqui eu vou estender pra alça. Eu vou fechar a alça, ó, em duas partes e vou costurar assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou fechar as duas partes e vai fazer a alcinha. Ela vai vir direto. Vou fazer, depois eu vou fechar as laterais e fazer a bainha. E o vestido tá pronto. Então, pessoal, aqui tá o vestido pronto, ó. Decotinho, alcinha, ó, se chegar mais pra trás pra vocês verem, ó, as costas. Viu como é que ele ficou bonitinho? Eu marquei a bainha, fiz na altura do joelho, que é onde eu gosto. Ah, beleza, esse vestidinho, você dá uma passeada de tarde na praça, pra você estar na beira de praia. Tá pra usar no dia a dia mesmo. Ele é bem fresquinho, bem prático. E é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!